Agora... Fica do porta... Falou! Até amanhã! ... Cuidado senhor, tem enxurro no senhor Caralho, não é um distribuidor de caminhão que vai Chegando Caralho 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 Vamos lá mesmo Vamos lá Vamos lá pela ponta 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 Vamos lá pela rodovia meu amor 1 metro Aitiu viagem Agora é louco Vamos lá 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 Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.